Só esclarecendo, secretária, ficou faltando a questão da quantidade de camas, só em geral, assim para poder admitir a dificuldade e também assim, não deixando de reconhecer que o gestor vem se empenhando realmente em melhorar a saúde do município, é visível o seu esforço. Só que, essa vida, ela é muito importante para esclarecer os pontos relacionados às demandas espontâneas, que as minhas, elas não são particulares, elas são no SUS, como também todos os municípios estão presenciando o papel fundamental do vice-prefeitório, as minhas demandas, que são as demandas do povo, A gente analisa hoje que não é uma questão de dificuldades, porque só que está sendo dificuldades, a partir de certo momento, não foi o primeiro, esse ano, a gente realmente fez um grande trabalho em parceria com o município, em sua parceria. Pude observar que, em meio a algum tempo, começou a ter problemas em relação ao atendimento do carro. Mas, se analisando também, que o vice-prefeito fazendo o mesmo trabalho de conciliação em ajudar o município a seguir com a saúde e qualidade, com ajuda, que não sai da gola do município, não sai do orçamento do município, aí eu pergunto a vocês, qual é o erro? Qual é o problema? Sei que o município não tem que estar apto a atender as demandas espontâneas, mas tem que haver um planejamento para atender as pessoas. Eu posso ser a fonte, o vice-prefeito de Lã é a fonte dessas demandas, mas quem é o beneficiado é o povo. Então, eu posso dizer, secretário, que tive, sim, alguns contrateiros em relação ao transporte, mas não só pela questão que eu poderia entender a dificuldade do município, mas é o que eu vejo que está tendo um entrave por questões ligadas mais à política. Eu tive um caso, aliás, dois problemas. Um, quatro pacientes para ir para a sua zero, uma quinta-feira, dia 4 de outubro. Só na quarta-feira, tive informações que o carro não teria disponibilidade. Meus pacientes pertenham as consultas, mesmo explicando que o hospital ia haver uma mudança, que esses pacientes não teriam possibilidade de... pode acontecer que essa cirurgia agitada ou não, não teriam essa disponibilidade para esse transporte. Mas, da maioria das vezes, eu posso dizer com toda segurança, que da maioria das vezes, esses pacientes, eles são, sim, atendidos. E, em questão da testa, que está aqui no ofício, sempre tem a ideia de deixar para a testa. Às vezes, pode, sim, acontecer um erro. A gente pode ter algum erro que graça está aqui, se quiser, também, colocar alguma situação. Ou, então, pode acontecer de algum imprevisto. de tudo mandato só, seria bem mais fácil de se trabalhar, de verdade. Mas, num detalhe, não depende, né? A gente até só citou algumas vezes para ver a questão que está agendando. Mas, é um pouco complicado. E, em relação à Casa de Apoio, a Casa de Apoio, foi o seguinte. No início da questão, existiu uma possibilidade de se fazer uma parceria com o Instituto de Avaré. E, aí, foi feita essa parceria. Só que, diante da convivência, não ficou sendo viável. E, aí, existiam alguns problemas, e a própria população, os próprios tutuários, os pacientes, eles pediram para que fosse feita essa mudança. A gente criou uma parceria entre a Casa de Apoio de Salvador e a Casa de Apoio de Oazeiro. modificavam os pacientes de saldo de Avaré. E, em Chocochó, ficavam juntos em Salvador e Juazeiro. Aí, diante da situação da convivência, que não deu certo e tiveram alguns problemas, a gente, o pessoal pediu para que houver essa mudança. E, aí, eu pedi que o responsável vá procurar uma casa. A gente conseguiu uma casa. Só que, no contrato, existiu uma dificuldade. E, aí, o proprietário exigiu algumas coisas que não estavam dentro e, depois, ele desistiu da locação. Aí, nós procuramos uma outra casa e, já, naquela, o pessoal cobrando muito a mudança, que já estava dando mais certo, ele conseguiu essa casa. E, a casa, a gente fez um contrato de seis meses. Inclusive, esse contrato está se vestindo agora, em novembro. Essa semana, a gente estava indo para Salvador, mas, dentro dessa reunião, que é uma reunião que eu lutei com o Alfonso na sexta-feira, não foi possível. Mas, eu acredito que, a partir de segunda-feira, eu já estive indo para Salvador para estar revendo a forma de estar contratando e fazendo uma organização que a gente faz para Salvador, fora os pacientes que fazem tratamento de câncer e outro de demoração. Hoje, no total, que se faz dentro do DFB, que é um tratamento de forno do domicílio, a gente tem, bebe mais de 200 pacientes só para Salvador. E, aí, onde vem a participação do que a gente tem entre Salvador, ou, Juazeiro, Salvador e Paulo Alfonso, fora o que aparece Recife, que a gente tem paciente e hoje fazemos acompanhamento. Se tiver a demanda, se tiver a disponibilidade, a gente não se nega. Como a gente tem os pacientes que fazem tratamento de câncer e Juazeiro. Por exemplo, hoje saiu um carro que foi para acompanhar, que foi nos contar a esse paciente. Era só esse paciente para acompanhar, tinha duas vagas. Surgiu um particular, uma demanda particular. Não tem por que a secretaria negar. Agora, se no caso, como por exemplo, hoje também pela manhã, tem a modiálise de 8 horas na manhã, que foi para a Palau Alfonso. No momento, chegou outro paciente, que é a modiálise, que estava internado. E tinha duas pessoas que iam para particular e ficar em duas vagas. E, na mesma hora, logo cedo, surgiu a demanda.